Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para messes. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos básicos para vários membros de equipes de liturgia. E nesse vídeo é um vídeo básico para messes iniciantes. Já fiz vários vídeos para messes, mas eu penso que nunca é demais a gente reforçar algumas coisas que às vezes passam despercebidas. E às vezes são coisas básicas. Os messes têm formação, mas às vezes as formações são muito teóricas. E na hora da prática acontecem pequenos erros, pequenas falhas que prejudicam a atuação. Então, esse vídeo nasceu de uma necessidade. O colega meu foi celebrar recentemente e quem estava auxiliando eram messes novos, instituídos há poucos dias. E eles não sabiam arrumar direito a credência e também não sabiam o nome de algumas peças. E na hora faltou o corporal. Para quem não sabe, corporal é básico na missa. Se não tiver corporal, não tem consagração. Ele é uma peça fundamental. Então, na hora da consagração, trouxeram lá os vasos sagrados e faltava o corporal. Aí ele pediu para o messi que estava do lado, por favor, faltou o corporal. E aí o messi foi lá na sacristia e veio com a patena e o sanguíneo. Ou seja, ele não sabia o que era um corporal. Então, isso acontece porque às vezes aprende-se várias coisas e esquece-se do básico. Por isso, achei melhor fazer esse vídeo básico, sobretudo para messes iniciantes. Mas antes de falar dessas dicas básicas, convido você que passa por esse canal, não se inscreveu ainda, venha fazer parte dele. Se inscreva, compartilhe com a sua equipe de liturgia, com a sua equipe de messi, ajude a divulgar. E não esquece de deixar um joinha, porque quando você deixa um joinha, o YouTube entende que o vídeo é interessante e vai recomendar para outras pessoas. Vamos lá então. Algumas coisas básicas para o messi. Todo messi deve saber preparar a credência. Credência é aquela mesinha que fica em algum lugar do presbitério. O lugar do presbitério não importa. O importante é que ela esteja em algum lugar do presbitério bem acessível, porque sobre essa mesinha, esse aparador de nome credência, é que vão ficar os vasos sagrados. Aquelas peças essenciais que serão usadas durante a missa. Então, todo messi deve saber preparar, arrumar a credência. Mesmo que aí, na sua paróquia, essa seja uma função de acólitos, de coroinhas. Mas é obrigação do messi. Independentemente, seja ele ou não que prepara a credência, o messi deve saber preparar a credência. Ponto. Na credência vão os vasos sagrados. O que são vasos sagrados? São aquelas peças que serão utilizadas durante a missa. Dentre elas, o cálice, a patena, as galhetas com vinho e água, as âmbulas com partículas que serão consagradas, e a hóstia grande ou hóstia magna. Então, e também o lavabo, a jarra e a bacia, e também algumas peças de alfaia, por exemplo, corporal, sanguíneo, manostégio. Essas são peças básicas, não podem faltar. Então, vamos lá. O cálice é esse aqui. A patena é essa aqui. Sob a patena vai esta hóstia grande, que se chama hóstia magna. Agora, como arrumaram? Ele já deve estar arrumado na credência. Então, o cálice está lá no armário da sacristia. Você vai pegá-lo. Qual é a primeira peça ou alfaia que vai sobre o cálice? O sanguíneo. Ele vai, geralmente, na ordem que vai ser usado. Essa é uma dica para você não errar na hora de arrumar. Sanguíneo é essa peça aqui. Ela é estreita. A sua dobradura é dessa forma aqui, sempre com o bordado para o lado de fora. E ele vai sobre o cálice. Vou trazer mais para cá, para que vocês possam vê-lo. Então, ele vai dessa forma aqui. Você pode fazer assim, um pouquinho, com a mão. Nesse caso, isso, assim. Pronto. Primeira peça. Qual outra peça que vai sobre o sanguíneo? Essa aqui. Pala. Pala vai aqui e sobre o pala, a hóstia magna. Não esqueça dessa hóstia grande, que deve estar sobre a patena, para a missa. Às vezes, o padre, na hora da consagração, o coroinha leva lá os vasos sagrados e, na hora que ele vai tirar, não tem a hóstia, porque o mestre esqueceu de colocar. Isso aqui é fundamental. Não esqueça de colocá-lo. Depois, o que vai em cima dessa peça? Esse quadradinho aqui, de nome... Pala. Esse aqui é patena, eu disse pala antes. Esse aqui. Vai sobre... Ele tem um bordadinho, que é um jogo. Vai sobre o cálice. Prontinho. E o que vai para o final? Esse aqui. O mais importante, podemos dizer, que é o corporal. A dobradura do corporal também é dessa forma aqui. Sempre o bordado para o lado de fora. Dessa forma. E o cuidado na hora de dobrar, quando ele está usado, porque fica a partícula dentro. Coloco assim. Prontinho. Como levar até o altar? Você vai segurar assim, embaixo, e com a outra mão, assim. Essa é uma recomendação que a gente faz para quem for levar o cálice até o altar. Seja um coroinha, um acólito ou um messe. Então, é assim. Por que segurar dessa forma? Para que não escorregue. Porque é muito fácil escorregar, cair. Observem na sua paróquia que você vai ver muita patena amassada. Patena não tem como desamassar. Se ela amassou, ela fica amassada para sempre. Fica feio. Porque, geralmente, os messe ou coroinhas seguram assim o cálice. E vai andando, chacoalhando, pode derrubar. Então, tome muito cuidado para não derrubar vaso sagrado, sobretudo patena, que é mais fácil de cair. Então, colocando a mão dessa forma, fica muito mais fácil. Você pode caminhar até correr com ela, que não tem perigo de cair. Essa é a forma de arrumar o cálice. Junto com o cálice, tem essa toalhinha aqui, que se chama manusterjo, que é para enxugar as mãos depois da purificação. Ela é carregada dessa forma. Se for o messe, se for o acólito ou um coroinha, leva dessa forma, segura, o padre pega, enxuga as mãos e coloca de volta. E você leva. Não se coloca sobre o altar, tá? Leva sempre no braço. Mas ela fica ali, na credência, do lado do cálice. E leva-se, na hora adequada, junto com a jarra e a bacia, para a purificação das mãos. Então, essas são algumas dicas básicas, rápidas, para messes iniciantes. Se você gostou desse vídeo, deixa aí sua dica. Pode deixar pergunta, deixar suas dúvidas, suas dúvidas com relação a alguma coisa de altar, se você é messe ou se você tem curiosidade de saber. Aproveito para agradecer o pessoal que me deu esse cachecol, que, aliás, gostei bastante. Muito obrigado, pessoal que me presenteou por ocasião do Dia do Padre. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.